O governo deve investir mais de 300 milhões de reais no plano nacional do livro e leitura. A construção e modernização de bibliotecas vão ter prioridade. Pelo menos 220 milhões de reais vão ser empregados nessa área. Os investimentos foram anunciados hoje, dia mundial do livro. Uma injeção para fortalecer a cultura do país. São recursos de 373 milhões de reais liberados pelo governo federal para o plano nacional do livro e leitura. A maior parte desse valor, 260 milhões, vai para a construção de novas bibliotecas e reforma das que já existem. O programa Arca das Letras, que leva a literatura para as comunidades rurais e de baixa renda, também vai ser beneficiado. Para esta voluntária do projeto, no município de Padre Bernardo, em Goiás, o incentivo vai estimular a comunidade a ler mais. A gente ficou animado. Fomos contemplados já com o Edital 3, que é para aquisição de livros. Vamos adquirir 300 novos livros, entre dicionário que as crianças não têm. Eles não têm acesso. Na escola é um dicionário para 10 alunos. O que a gente fez? Escolheu um dicionário para cada criança, porque esses vão poder ficar com eles mesmos, fora os outros títulos que eles vão poder trocar, ler, devolver, reler e usar em conjunto. Os recursos do Ministério da Cultura vão ser aplicados em 42 projetos. Entre eles, a criação de livrarias populares para a venda de livros com preços mais baixos e caravanas de escritores para regiões mais distantes. Além dos recursos liberados para o Plano Nacional de Livro e Leitura, o Ministério da Cultura quer mais parceiros atuando nessa área e está lançando novos editais para programas como agentes de leitura e a realização de feiras e festivais de literatura em cidades das periferias das capitais e do interior do país. Esses de hoje são apenas os investimentos no âmbito do Ministério da Cultura. E nós temos outras áreas do governo que também têm ações na área do livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que vai ampliar muito mais esses 373 milhões anunciados no dia de hoje aqui em Brasília. Para a Ministra da Cultura, os novos projetos vão não só estimular o hábito da leitura, mas também promover mais inclusão cultural da população de baixa renda. A biblioteca pública, onde ele possa ter acesso à internet, à interação, bibliotecas mais leves, bibliotecas onde tenha também outros atrativos, existem também outros atrativos para que a pessoa goste de frequentar uma biblioteca. À medida que você começa a frequentar, você vai gostar, poder pegar livro, trocar livro, levar emprestado para casa, devolver, passa a ser um espaço da população.